Algumas coisas em comum entre essas informações, gente. Tem mulheres, tem moto também, mas não tem crime nenhum, muito pelo contrário. Nós temos aí reportagens especiais alusivas ao Dia Internacional da Mulher, que deveria ser todos os dias, e eu vou te contar uma dessas histórias agora, né? Quero que você conheça aí comigo as Invocadas. É isso mesmo, um grupo de mulheres que se juntou pra andar de moto e fazer o bem. Vamos assistir. Essas são as Invocadas. O grupo formado por mulheres começou há um ano em Juiz de Fora. Hoje possui mais de 170 motoqueiras. Fui andar de moto com uma amiga minha, convidei ela. No dia choveu, só que nós somos mesmo assim, porque o amor pela moto é muito grande. Convidei quatro amigas minhas, fizemos Instagram também, fizemos camisa. As pessoas viram que realmente a gente foi formando uma família e foram entrando várias meninas. Eu nunca imaginei que ia tomar a proporção que está tomando, mas eu acho que tudo que é feito de coração, a gente recebe o resultado de volta, né? O grupo se fortaleceu mesmo durante a pandemia. As redes sociais ajudaram. A troca entre cada uma delas foi e ainda é fundamental para a superação de momentos difíceis. No WhatsApp mesmo a gente tem muitas conversas. São ciclos que se formaram, que se uniram justamente pra sair desse momento que a gente está vivendo. São muitas meninas que hoje em dia passaram por situações de desemprego, de término de relacionamento, de situações mesmo dentro de casa, onde a gente consegue dissolver e trabalhar isso muito bem entre a gente. Além dos encontros mensais, as invocadas se unem para ajudar ao próximo. As ações sociais fazem parte do que elas são. Uma criança pediu pra gente o brinquedo e a gente teve a ideia na hora e se comprometeu com a criança em fazer. E a gente jogou no grupo, as meninas abraçaram a causa, algumas empresas, tivemos muitas doações de fora em dinheiro, arrecadamos muitos brinquedos. Todas as invocadas que foram participar da ação ficou muito emocionada mesmo, porque foi uma conquista pra gente, né? Para homenagear e mostrar o poder feminino, nesse sábado, quatro clubes de moto se juntaram para entregar flores a mulheres de Juiz de Fora. Quem teve a ideia foi as meninas de um outro grupo, que é Moto e Salto. Elas convidaram, né, as invocadas. Elas convidaram também o outro grupo de Juiz de Fora, Mulher e Moto. E convidamos também as de Santos Dumont. É muito amor, é muita mensagem que eu recebo das meninas. Que às vezes estão sozinhas em casa, precisando de uma amiga. Por causa da pandemia, muita gente ficou sem trabalhar e o grupo, assim, é super movimentado, a gente conversa todo dia, uma ajuda a outra. E uma das coisas que eu acho mais, assim, legais que aconteceu foi, foram assim, eu, várias meninas de Juiz de Fora, que tem o mesmo amor do que eu. E a gente se tornou amigas, pessoas que nem se conheciam. E tem muitas amizades, assim, verdadeiras que se formaram no grupo. Felicita! 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 Ó, além do assunto, a trilha tá bem fantástica. Como se eu soubesse tocar guitarra, eu tava aqui, né, fazendo uma brincadeira. Mas você viu só que história bacana. As invocadas ali, mostrando o que mulher entende de moto, gosta de moto, arrasa na moto. E, além de tudo isso, elas ainda se juntam pra poder praticar o bem.